De acordo com testemunhas, o carro fazia o retorno sentido centro da cidade quando se chocou com a motocicleta que trafegava pela BR-116. Essa moça estava de carona na moto e recebeu os primeiros socorros ainda no local. A motorista do veículo também foi atendida. O condutor da moto e as duas mulheres foram conduzidas ao PAM. Duas pessoas que estavam na moto, que estavam com lesões, escoriações, cortes e uma delas apresentava um pequeno estado de choque devido ao trauma que ela passou. E no veículo estava a condutora, também estava bastante abalada, relatando que nunca tinha passado por isso. Ambas tiveram escoriações e alguns cortes e todas foram encaminhadas para o pronto atendimento conscientes.